Que gostoso de ouvir um belo som de viola, um trabalho bem feito de viola. Esse tipo de coisa não pode morrer. E eu sou testemunho, sou batalhador, trabalho em cima da viola para que não morra nunca. E agora, vai uma homenagem aqui a todo homem do campo, ao caipira autêntico, a esse pessoal de roça. Eu vou fazer uma musiquinha já pensando em homenagem a todos vocês. Seu moço, eu já fui roceiro no triângulo mineiro, onde eu tinha o meu ranchinho. Eu tinha uma vida boa, com a Isabel, minha patroa e quatro barinhos. Eu tinha dois boiscarreiros, muito porco no chiqueiro e um cavalo bom arriado. Espingada, capixeira, com a torsiva, com a leiteira e um arrozão no banhado. Na cidade eu só ia a cada quinze ou vinte dias pra vender queijo na feira. E no mar estava folgado, todo dia era feriado, pescava a semana inteira. Muita gente assim me diz, que não tem mesmo raiz essa tal felicidade. Então aconteceu isso, resolvi vender o sítio pra vir morar na cidade. Já faz mais de doze anos que eu aqui estou morando, como estou arrependido. Aqui tudo é diferente, não me dou com essa gente, vivo muito aborrecido. Não ganho nem pra comer, já não sei o que fazer, tô ficando quase louco. É só luxo e vaidade, penso até que a cidade não é lugar de caboclo. Minha filha é Sebastiana, que sempre foi tão bacana, me dá pena da coitada. Namorou um cabeludo que dizia ter de tudo, mas fui ver, não tinha nada. Até mesmo a minha ideia já tá mudando de ideia, tem que ver como passeia. Vai tomar banho de praia, tá usando mini saia e arrancando a sombra anseia. Nem comigo se incomoda, quer saber de andar na moda com as unhas todas vermelhas. Depois que ficou madura, começou a usar pintura, clédricos, que coisa feia. Hoje tá pra Minas Gerais, sei que agora não dá mais, acabou o meu dinheiro. Que cidade da manhoça, eu sonho com a minha roça no Triângulo Mineiro. Nem sei como se deu isso, quando eu vim de um sítio pra vir morar na cidade. Se almoçou naquele dia, eu vendi minha família e a minha felicidade. Tchau.